Doa mais de duas horas Me saia de uma recaída O número já tá na tela É só apertar você, Jó! Me vê Pula a dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver Se com inspiração e hoje pra ela Vem, vou me empurrar o seu que falta Pra completar essa Eu quero ouvir vocês comigo assim, baixo e baixo Atei-te aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vir Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí